Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Renato Rodrigues. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Fernanda. É um prazer participar do Conexão Ciência. Vamos conversar sobre um modelo de agricultura chamado de integração sustentável, que tem se consolidado na agropecuária brasileira nas últimas décadas. A integração sustentável é vista hoje como um novo paradigma por aliar o uso sustentável de recursos naturais aos processos de produção agroindustrial. Na entrevista de hoje, vamos conhecer as principais técnicas utilizadas neste processo. Não saia daí. Estamos de volta em 30 segundos. Vista por muitos como a grande vilã do meio ambiente, a agricultura brasileira tem um papel determinante na balança comercial brasileira. Em um mundo real, onde não há espaço para vilões e mocinhos, a ciência tem comprovado que é possível produzir de forma sustentável, integrando técnicas que aliam os processos agroindustriais ao uso sustentável de recursos naturais. Renato, hoje a ciência tem trabalhado na integração da produção de alimentos, florestas e animais. Essa proposta tem se mostrado viável? Tem sim, Fernanda. Na verdade, nos últimos 10 a 20 anos, esse sistema de integração, que a gente chama de integração lavoura, pecuária, floresta, ele vem ganhando muito espaço no território brasileiro e ele vem se mostrando extremamente eficiente e um sistema extremamente positivo em termos de sustentabilidade. Então, a gente consegue ter grandes benefícios, tanto na parte ambiental, quanto na social e quanto na econômica. Então, esse é um modelo que vem ganhando cada vez mais espaço e tem tudo para ser a principal forma de produção do século XXI. Você acha que esse modelo pode ser aplicado em todas as áreas produtivas? Pode. Ele é um modelo que pode ser adaptado para cada região, independente do tipo de clima, de solo, de condição, de manejo. E ele pode também ser adaptado para diferentes tamanhos de propriedade. Então, ele não é exclusivo para o grande ou para o pequeno produtor. Ele pode se adaptar a cada tipo de propriedade, levando em consideração as necessidades e os desejos daquele produtor e daquela região. Então, quando a gente soma o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta com outras tecnologias que a gente tem disponíveis para a agricultura, seja desenvolvidas pela Embrapa ou por alguma outra instituição, como, por exemplo, o zoneamento agrícola de risco climático, a gente tem um modelo de integração lavoura-pecuária-floresta para cada tipo de propriedade. Então, é importante destacar que não existe uma receita de bolo fechada para um sistema ILPF. Para cada necessidade, para cada realidade de produtor, a gente vai ter um sistema diferente. Mas ele é totalmente adaptável a qualquer tipo de clima, solo, manejo ou tamanho de propriedade. Quando usado em larga escala, você acha que esse sistema pode atender a demanda crescente de alimentos que existe hoje no mundo? Pode, com certeza. Então, existe uma demanda muito grande por aumento de alimentos, não só de alimentos, mas como fibras de energia. E o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, os sistemas integrados, de uma maneira geral, são a melhor opção para aumentar a produtividade e a produção em larga escala. O Brasil é hoje, vamos dizer, um modelo para outros países nesse sistema de base agrícola? Com certeza. O Brasil, ele vem desenvolvendo e aprimorando esse sistema. E a gente vê com grandes possibilidades desse sistema ser expandido para outras regiões, principalmente a região tropical do globo. Então, a região do Cerrado, a região tropical da África, da Ásia. Então, existe uma grande possibilidade de expansão para essas regiões, mas também para climas temperados e subtropicais, a gente tem também essa possibilidade. O Brasil sai bem na frente nesse modelo. Ele é um exemplo para vários outros países e isso pode, sim, ser expandido com bastante tranquilidade e pode ajudar bastante a suprir a necessidade de produção de alimentos, fibras e energia no futuro. Quais outros caminhos existem para alimentar o mundo e não prejudicar mais o meio ambiente? Então, hoje a gente tem que trabalhar muito com a tecnologia do nosso lado. Então, a tecnologia é o principal aliado do campo. Unindo sistemas de manejo bem conservacionistas, com o aumento de produtividade, a gente consegue fechar essa equação. Então, não adianta a gente ter uma equação que penda para um lado ou para o outro. Você não pode só preservar o meio ambiente e ter uma produtividade baixa. Então, isso vai ser sentido no bolso do produtor. O ponto central de todo esse processo é o produtor. Então, não adianta a gente chegar com uma tecnologia que não vá atender as demandas de produtividade, aumento de renda, geração de emprego, fixação de gente no campo. Então, a gente precisa ter isso tudo. Então, esses sistemas de produção, eles conseguem trazer todas essas oportunidades e benefícios para o produtor. Então, esses sistemas mostram que é possível, sim, intensificar a produção de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Sim, com certeza. A gente costuma falar que produzir e preservar é possível. E os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta são a maior prova disso. Mudando um pouco o enfoque da nossa conversa. A gente sabe que toda atividade humana causa impacto, né? Isso não tem jeito ao meio ambiente. No Brasil, o setor agropecuário é apontado como o maior emissor de gases de efeito estufa. Isso é verdade? Fernando, na verdade, isso é muito relativo. Para cada setor, cada país vai tender a ter um sistema que beneficie a sua própria realidade. Então, por exemplo, se a gente for tratar em termos de população, A China, por exemplo, gostaria que as emissões fossem relatadas em termos de números absolutos divididos pela população. Países com PIB muito alto tendem a falar que uma melhor maneira de você relatar, reportar essas emissões é dividindo as emissões pelo PIB. No nosso caso, a gente poderia fazer isso pela produtividade agrícola. Se for pegar o setor da agricultura e dividir as emissões absolutas, Por quanto que a gente está produzindo, a gente está se tornando cada vez mais eficiente. Porém, para não ter um sistema que beneficie cada realidade, O que se convencionou internacionalmente, A gente tem um painel, uma convenção da ONU, Que regulamenta toda essa discussão. É a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. É o maior acordo na ONU. Hoje são 195 países membros. E o que se convencionou é que as emissões são relatadas por período de tempo. Então, a gente tem emissões relatadas de ano a ano. E o número absoluto do país divididos por setor e por gás. Então, nesse sentido, relatando em emissões absolutas, Hoje a gente tem um empate técnico no Brasil entre a agricultura e a energia. São os dois setores que mais emitem no Brasil. Mas a gente nunca pode falar só em termos de números absolutos. A gente tem que entender toda essa realidade. A gente tem que entender que é um setor extremamente importante. A gente está produzindo alimento, a gente está produzindo fibras e energia. Então, quando a gente pensa em toda essa realidade, O ganho que a gente tem pela produção de alimentos, Ele é muito grande em relação às emissões que a gente tem. É claro que a gente está sempre trabalhando para reduzir cada vez mais as emissões. Mas hoje, se a gente for falar, respondendo diretamente a sua pergunta, A agricultura e energia são os setores que mais emitem gás de efeito estufa no Brasil. Você falou em diminuir as emissões. Você acha que as práticas de integração sustentável podem contribuir para terminar esses efeitos no meio ambiente? Bastante. Hoje a gente considera que a integração lavoura-pecuária-floresta É uma das principais tecnologias que a gente tem disponível Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, pegando em números gerais, ela consegue reduzir em torno de 20% a 30% das emissões Em relação a uma pastagem degradada ou uma lavoura. Então, esses são números bastante expressivos. E como a gente ainda consegue aumentar a produtividade e renda para o produtor, Ele se mostra novamente um setor, uma tecnologia bastante interessante. Quais são os principais gases que provocam o tão falado efeito estufa? Então, essa é uma outra questão que gera bastante dúvida, principalmente quando a gente fala em relação à agricultura. É muito comum as pessoas confundirem ou atribuírem as emissões do desmatamento à agricultura. Isso no próprio painel, na própria convenção quadro e no painel que regulamenta toda a metodologia de reporte dessas emissões, Que é o IPCC, o painel intergovernamental sobre a mudança do clima, Os únicos gases que a gente contabiliza na agricultura são o metano e o óxido nitroso. Porém, o principal gás de efeito estufa é o dióxido de carbono, o CO2. Esse CO2 não é produzido na agricultura, mas ele é produzido quando você tem um desmatamento. Mas o relato dessa emissão acontece onde a emissão é gerada. Então, se você tem um desmatamento, não importa se o uso subsequente dessa área, ele pode vir a ser para a agricultura, Mas ele pode ser, por exemplo, uma abertura de uma estrada para a implantação de uma cidade. Então, o relato da emissão, ele fica no setor primário. Então, se você tem um desmatamento, você tem a emissão de CO2 e isso é relatado no setor de uso da terra, mudança de uso da terra em florestas. Na agricultura, a gente contabiliza óxido nitroso e metano. São esses os dois gases que a gente contabiliza na agricultura. Além de CO2, a gente tem outros gases menores relatados para outros setores, como o hexafluoreto de enxofre e por aí vai. Mas para a agricultura, esses são os dois mais importantes. Falando do metano, então, ele é o principal gás emitido pelo setor agropecuário, certo? Um doze, né? Como você falou. Qual o efeito desse gás metano nas mudanças climáticas? Ele é um dos que mais causa danos ao meio ambiente? Então, essa é uma outra questão também que a gente tem que converter esses gases para a gente poder falar em uma medida única. Então, por exemplo, a gente pode pensar em termos de câmbio. Quando a gente está falando de euro, dólar, real, se a gente quer falar em uma moeda única, a gente vai escolher uma dessas moedas e vai converter todas as outras a partir de uma taxa de conversão. Com o gás de efeito de estufa, a gente também faz isso. E aí a gente já tem algumas métricas diferentes para relatar isso. A gente tem o potencial de aquecimento global, que aí a gente relata o fator de potencial de aquecimento global para o metano é 25 e o dióxido nitroso é 310. Então, para a gente converter isso para uma moeda única, que a gente chama de CO2 equivalente, a gente multiplica as emissões de metano por 25. O Brasil não concorda com essa metodologia. Essa é uma metodologia aplicada pelos países desenvolvidos justamente para aumentar as emissões do Brasil e de países que são grandes produtores de agrícolas. A metodologia que o Brasil defende é o potencial de temperatura, que aí a gente tem esse potencial do metano multiplicado só por 5. Então, a gente sai de 25 ou 23 para 5, dependendo da métrica. Isso reduz bastante as nossas emissões totais. Um outro ponto que é importante também desmistificar é que os gases de efeito estufa não são gases poluentes. Então, são coisas bem diferentes. Então, o gás de efeito estufa por si só não causa danos ao meio ambiente. O que ele promove é um espessamento da camada de gases de efeito estufa e isso faz com que a radiação solar que entra no planeta fique retida na parte mais baixa da troposfera. E isso provoca, dentre outras consequências, o aquecimento global. Então, os gases não são poluentes. Mas, em termos de impacto do metano, ele é muito alto no Brasil hoje porque a gente converte para 25. A gente usa o fator de conversão do IPCC. Se a gente usasse a metodologia do Brasil, que é cientificamente mais válida do que a internacional, a gente teria um potencial bem menor. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Ainda tem muitas informações sobre como a integração sustentável tem contribuído para atenuar o impacto das práticas agrícolas sobre os recursos naturais no Brasil. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador Renato Rodrigues. Então, diante disso tudo que você falou, as críticas à agricultura não têm fundamento, certo? Não, não têm fundamento. Elas não são pertinentes. A agricultura é um setor extremamente relevante para a economia mundial, para o Brasil. Ela tem um destaque muito grande e é a base da vida da população. A gente não consegue alimentar uma população do tamanho que a gente tem sem a agricultura que a gente tem hoje. A gente ainda vai precisar aumentar mais. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem no campo, a gente não é pertinente atribuir problemas de meio ambiente à agricultura, especialmente no Brasil. Quais são os setores que mais contribuem para as mudanças climáticas? É, quando a gente fala em termos de emissões mundiais, o setor que mais emite gases de efeito estufa é o de energia, a queima de combustíveis fósseis. Mas a questão é que, assim, não existe nenhuma atividade econômica que não emita gases de efeito estufa. Então, o que é mais correto dizer é que atividades mal feitas são as que mais contribuem para a emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, para a mudança do clima. Então, se a gente tem uma agricultura mal feita, ela vai gerar as emissões e não vai produzir a quantidade de alimentos que se espera daquela atividade. A mesma coisa com a energia, com a indústria. Então, a questão é buscar sempre atividades mais eficientes, cada vez mais eficientes, porque aí a gente vai ter uma emissão, digamos, que valeu a pena ser feita. Como a gente tem a necessidade de emitir, a gente pode buscar caminhos cada vez melhores para a gente ter redução menor em função da produção de cada produto que a humanidade depende. Ou seja, em todos os setores, não só na agricultura, como na produção de energia, todos. Na COP21, um evento que aconteceu em 2015, o Brasil se propôs a reduzir até 37% das suas emissões até 2025. Quais os resultados conseguidos até agora, nesse sentido? Bom, é importante destacar que o Brasil fez uma proposta bastante audaciosa, junto ao Acordo de Paris, que foi o resultado que saiu dessa COP, dessa Conferência das Partes. Então, em termos de países em desenvolvimento, o Brasil foi o país que apresentou a proposta de redução mais ambiciosa. Então, a gente escolheu um ano base, foi de 2005, que era o ano da criação do protocolo de Kyoto, e daí a reduzir as emissões até 2025. Novamente, é difícil você mensurar só a redução das emissões, porque a Convenção Quadro das Nessões Unidas sobre Mudanças do Clima foi criada em 1992, na Rio 92, e nela estava previsto que os países em desenvolvimento aumentariam as suas emissões, devido às suas necessidades de aumentar a produção, e a agricultura é uma delas. Então, se você pegar as emissões de 2005 até 2014, que foi o último dado oficial que o país tem, a gente, na verdade, aumentou em 6% as nossas emissões na agricultura. Só que, em contrapartida, a gente aumentou a nossa produção em 50%. Então, a gente está tornando a agricultura cada vez mais eficiente. A gente costuma dizer que a intensidade de emissões está ficando cada vez menor. A gente está emitindo menos gás de efeito estufa para produzir a mesma quantidade de alimentos, ou mais de alimentos. É importante destacar também que o aumento de área agrícola nesse período foi de menos de 10%. Então, mais uma vez, a gente está mostrando a eficiência no processo. Então, o compromisso do Brasil faz parte dos compromissos nacionalmente determinados, e a gente está fazendo isso internamente pela implantação, pela expansão da área de duas tecnologias na agricultura, a integração lavoura-pecuária-floresta e a recuperação de pastagens degradadas. Então, a gente pode dizer que esse plano, o compromisso nacionalmente determinado, ele é uma evolução do plano de agricultura de baixo carbono, ele complementa o plano ABC, e foram escolhidas essas duas tecnologias como as mais eficientes para redução de emissão e aumento de produtividade e renda para o produtor. Então, o Brasil está num bom caminho, produzindo cada vez mais e reduzindo a emissão de efeito estufa dos gases emitidos, pelo que eu entendi. Com certeza, Fernanda. Hoje a gente pode falar, sem medo de errar, que o Brasil, dentre todos os principais players da agricultura, o Brasil é o mais deficiente em termos de relação produção, produtividade e emissão de gases de efeito estufa. Em relação à emissão de gases, existem pontos polêmicos. Alguns pesquisadores dizem que os parâmetros internacionais não são adequados ao Brasil. Isso procede? Em parte. A gente tem benefícios da agricultura brasileira que não são vistos pelos países de clima temperado, pelo painel que regulamenta esse processo, que é o painel intergovernamental sobre a mudança do clima, o IPCC. Por exemplo, o estoque de carbono no solo. Além da redução das emissões de gases de efeito estufa, os sistemas brasileiros, como o sistema plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, a recuperação de pastagens degradadas, essas tecnologias já aumentam o estoque de carbono no solo. Isso tem uma série de benefícios ambientais e isso não é visto de uma forma muito clara pelo IPCC. Então, o nosso trabalho como cientistas brasileiros é de mostrar para o painel, eu sou um dos representantes do Brasil desse painel, é de mostrar para esse painel que a agricultura brasileira presta esse tipo de serviço. E isso tem que ser relatado de alguma maneira. A gente já está conseguindo grandes avanços. Então, eu sou um dos autores líderes de um capítulo que a gente está preparando para o IPCC e, adiantando aqui em primeiríssima mão, o capítulo de segurança alimentar sobre a América Latina vai colocar como a principal tecnologia a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, o IPCC aceitou essa tecnologia como sendo a grande saída para a segurança alimentar na América Latina até 2050. E como é que é feito o monitoramento dessas emissões no Brasil? Hoje, o Ministério responsável pela elaboração do Inventário Nacional de Emissões de Gás de Efeito Estufa é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, o MCTIC. Esse inventário faz parte de um documento que o Brasil produz, que é a Comunicação Nacional do Brasil, a Convenção Quadro de São Paulo sobre a Mudança do Clima. E a Embrapa e outras instituições e universidades participam ativamente desse processo. Hoje, o inventário é coordenado pela Rede Clima, que pertence ao MCTIC. Eu sou um dos coordenadores da subrede de agricultura, junto com o professor Istoécio Maia, do Instituto Federal de Alagoas. E a gente produz o documento, com todo o respaldo do Ministério, que gera o monitoramento dessas emissões. Então, a gente tem fatores de emissão que são produzidos pela pesquisa do país, e aí a gente tem dados que refletem a realidade do país, ou na ausência desses dados, a gente utiliza dados feitos pelo IPCC. Então, a ciência e a política andam muito lado a lado nesse sentido. Então, a gente trabalha muito no sentido de melhorar o inventário. Então, o monitoramento do reporte dessas emissões acontece por esse instrumento, pelo inventário. Para o monitoramento da redução das emissões via Plano ABC, ou via Compromisso Nacionalmente Determinado, a gente já tem uma outra estrutura no país, que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, e a Embrapa participa muito ativamente disso, com a plataforma de monitoramento das emissões do Plano ABC, que fica localizada dentro da Embrapa Meio Ambiente de Aguariúna, coordenada pelo Dr. Celso Manzato, com todo o apoio de diversos pesquisadores da Embrapa e de outros ministérios. Então, pelo que eu estou vendo, toda essa nossa conversa tem muitos mitos, né, em relação às mudanças climáticas. Muitos mitos. Então, mudança do clima é um tema que mexe muito com a vida das pessoas, por vários motivos, mas o principal é porque ela está diariamente acontecendo na vida das pessoas. Então, quando você fala assim, ah, eu trabalho com mudança do clima, a primeira pergunta, ah, mas e aí, vai chover amanhã? Mas a gente vê que são coisas muito diferentes. A gente tem um componente político muito grande, a gente tem um componente econômico gigantesco nessa história toda, porque, como eu falei, nenhuma atividade econômica é isenta de emissões de gases de efeito estufa. Então, por trás de toda essa discussão, a gente tem um componente principal, dinheiro. Então, a gente tem todo o componente econômico por trás disso. Então, obviamente, cada país, cada grupo de interesse vai puxar o assunto em benefício próprio, tentando limpar a sua barra ou ter benefícios de econômicos com isso. Então, muita coisa precisa ser desmistificada, mas o fato é que a mudança do clima está acontecendo, a gente está... a humanidade promove emissão de gases de efeito estufa, isso tem uma consequência imediata, os efeitos estão sendo sofridos. E, na agricultura, o melhor caminho para combater os efeitos da mudança do clima e reduzir as emissões de gases de efeito estufa é a tecnologia. Então, a agricultura tem um... ela vive uma situação muito paradoxal nessa história toda, porque, ao mesmo tempo que ela emite gases de efeito estufa, e a gente conversou bastante sobre as emissões de gases de efeito estufa, ela é o setor que mais sofre as consequências da mudança do clima. Então, a gente tem que preparar a agricultura com muita tecnologia para se adaptar a climas futuros. E a Embrapa está, novamente, o Brasil, de uma maneira geral, saindo muito à frente disso tudo. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma opção excelente de adaptação à mudança do clima, porque ela reduz o microclima do sistema de produção, mas a gente tem uma infinidade de outras tecnologias, como melhoramento genético, plantas adaptadas à seca, resistentes à seca, o zoneamento agrícola de risco climático. A gente tem um arsenal tecnológico para exercer esse combate à mudança do clima também. Então, pelo que eu estou entendendo, a parceria entre todas as áreas e, principalmente, a ciência é o caminho para realmente aumentar a produção de alimentos sem comprometer o globo com mudanças climáticas. Com certeza. Toda preocupação em aumento de produção e produtividade, ela tem o meio ambiente como o plano de fundo principal. A gente não pode reduzir, não pode cometer os erros do século passado, onde a gente teve aumento de produção sem se preocupar com o meio ambiente. Hoje, essas coisas estão conectadas. A gente não fala em aumento de produção e de produtividade sem falar em preservação do meio ambiente. Então, essas coisas são muito ligadas e vão continuar cada vez mais conectadas. Renato, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fernanda. Foi um grande prazer estar aqui com você. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri